Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno Reis, sou da Rede Stronger de Academias. Vim fazer uma visita aqui à fábrica da Total Health. Fui muito bem atendido, enfim, a fábrica realmente... Eu tinha uma expectativa de encontrar uma empresa muito bem colocada, com nome já muito forte, enfim, mas superou a expectativa. Eu optei pela Total Health por já ser reconhecida no mercado, pela qualidade do material realmente. A biomecânica das máquinas são perfeitas, a linha toda de equipamentos realmente surpreende na biomecânica. O acabamento de estofado também foi um ponto bem relevante. Acredito que vai ser realmente uma parceria bem duradoura. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês e esperar que isso dure aí bastantes anos. E aí Obrigado.